Boa tarde, tudo bem, galerinha? Libros em las manos, vamos empezar nuestra clase? Muy bien, como vocês têm passado aí? Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer a correção, tá? Que o Maestro solicitou na última aula, não é mesmo? Então vocês tinham que realizar as páginas 50 e a página 51. Então o primeiro era assim, ó. Observa as frases e pega em los lugares cola, né? Pega é cola. Adequado los adesivos que están en material de apoio, tá? Então o Maestro vai falar as frases e o Maestro gostaria que vocês repetissem. Tudo bem? Vamos lá? Ah. Hummm, la paella está exquisita. Muy bien. Então, exquisita aí é saborosa, gostosa em espanhol, tá? B. Estos helados são muy refrescantes. Repetiram? Muy bien, Gustavo. C. Este restaurante se llama Dom Ramon. Perfeito. D. Depois de cenar, vamos a bailar. Muy bien. Então aí vocês tinham que ter pego, né? O adesivo aí bonitinho, que era este daqui, ó. Lá da última página. E colado aqui, tá? Certinho aí, ó. Mira. Quem não conseguiu, por favor, faça. E em despacio, tá bom? Página 51 era assim, ó. Pra vocês escribir o que vocês estão vendo, né? Então, como é uma resposta pessoal, o Maestro vai ler o que o Maestro vê. Tudo bem? Então, eu miro manzanas. O que são manzanas? Muy bien. Maçãs. Sandias. O que são sandias? Melancia. Perfeito. Uvas. Teiras. Plátanos. E são o quê? Bananas. Tem helados aqui também, não tem, né? O que são helados? Sorvetes. Muito bem. O que mais vocês estão vendo aí que o Maestro não viu? Ah, coco. Tem várias coisas, não é mesmo? Então aí, tinha que escrever. Lembrando sempre, gente, da importância de deixar o livro em ordem de espanhol, tá? Aí, conforme as aulas que vocês estão tendo, né? Quando retornarmos, o Maestro vai pegar todos os livros, vai visitar, tá bom? E a gente vai fazer o repasso, né? Uma revisão aí do que vocês ficaram mais um dúvida. Tudo bem? Então, hoje, nós vamos lá pro final do livro. Tá? Nós vamos lá na página 100. Então, nós vamos fazer essas atividades de repasso, tá? Então, ó. Página 100. Pône la fecha. Tudo bem? Então, essa página aí do repasso é assim, ó. Observem o mapa e completam as frases. Então, aí, vocês têm o quê? Vocês têm Paula, Marcos, Lúcia e Pedro, tá? São as pessoas. E aí, vocês têm algumas palavrinhas, né? Na atividade, que é escola, igreja, restaurante, hotel, plaza, circo, museu, teatro, clube, cine, parque. Aí, vocês têm que completar. La casa de Paula está... Vocês vão usar a palavrinha aí? Pode usar a palavra cerca. Cerca ou lejos. Tá? Pra completar aí. Tá? Então, por exemplo. La casa de Paula está cerca de la escuela, né? Então, a casa da Paula está perto. Lembra? Cerca é perto e lejos é longe. Aí, por exemplo. Marcos está en el lugar que Marcos está. Tudo bem? La casa de luz está... Tá cerca ou está lejos de la iglesia? Pedro está en el. Donde está el Pedro? Vocês vão escrever. Página 101. Completa las frases com el verbo ver. Tá? Então, veja lá. Vocês vão usar aí duas palavrinhas. Vemos e veo somente. Então, yo... Aí, vocês vão escrever o quê? Yo vemos o yo veo. El corcovado. B. Nosotras veo ou nosotras vemos. Las cataratas del iguazo. Muy bien. Tres. Escribe los aspectos positivos e negativos de tu ciudad. Então, aí tem assim, ó. Uno. Mi ciudad tiene muchos fines. Aspecto positivo. Um negativo, então, que ele deu de exemplo. Mi ciudad tiene pocos parques. Aí, vocês vão escrever aí mais quatro positivos e mais quatro negativos. Tudo bem? Página 100 e 101. Vocês vão realizar também a página 102 e 103. Que é o repasso sobre el restaurante. Ponen la feite, então. Um é assim da página 102. Copia las palabras en el grupo correcto. Então, vocês têm as palabras. Vamos repetir com o mestre? Paeja. Água mineral. Refresco. Gaspacho. Helado de limón. Ensalada de frutas. E aí, vocês têm a casinha aí que vocês têm que colocar. Comida. O que é comida? Bebida e postre. O que é postre? Sobremesa. Muy bien. Dos. Ordena los hechos y numerálos. Después, escribe las frases correspondientes. Então, aqui vocês têm quatro balões com uma conversação toda atrapalhada, toda invertida. Então, vocês vão colocar aí qual é a ordem correta. Tá bom? Então, aqui, ó. Vocês vão enumerar. Mira, mira. Tá? Tá vendo aqui? Então, por exemplo. Será que esse é um, dois, três, quatro? Ou será que seria quatro, três, dois, um? Tá? E aí, vocês vão escrever a frase aqui correta. Quero só ver, hein? Página 103. Rugando a la escondita. Busque los cinco ninhos. Aí, vocês vão encontrar as cinco crianças. E vão circular aí. Tudo bem? Quatro. Relaciona las colunas. Então, aí, para formar uma frase correta. A hora, escribe las frases completas. E aí, vocês vão completar as frases aí. Tudo bem, galera? Bom, então, vamos repassar rapidamente. Para esta semana, vocês deverão fazer a página CIEM, que é referente ao repasso 3. Se tiver dúvida, volta lá na unidade 3. Que é referente à páginas 100 e 101. Que é o repasso 3. Teve dúvida? Lá na unidade 3. Página 102 e página 103, que é referente à unidade 4, que nós acabamos de corrigir. Tá? Então, lá na unidade 4, vocês retomam. Tudo bem? Que é en el restaurante. Tudo bem? Não tenham preguiça aí de olhar, hein? Quero só ver. E aí, na próxima aula, nós outros vamos hacer la correction. Então, recapitulando, páginas 100 e 101 da unidade 3. 100, 101, 102 e 103. Tá? Da 100 até a 103. Unidade 3 e 4. Eu repasso. Tudo bem, galerinha? Bom, o Maestro está com saudade de todo mundo. Espero que todo mundo esteja aí se cuidando, né? E fazendo lá as atividades de livro. Quero só ver, hein? Quando voltarmos. Se Deus quiser, a gente volta logo. Não é mesmo? Mas, gente, a gente precisa aí também se cuidar. Tá? Então, eu desejo pra vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus. E o Maestro está com muita saudade. Adiós, galera. Sala Próxima.